Tá começando a nevar aqui, viu? Tá frio pra caramba. Bom, continuando a falar de jogos de Famicom, queria mostrar pra vocês esse jogo aqui. Ele se chama Sama no Meitante, que seria algo mais ou menos como o grande detetive Sama. Eu decidi jogar ele por um motivo muito simples. A capa dele é muito engraçada, olha só. Cara, é uma caricatura e tal. E esse ator aqui, ele existe mesmo. É a caricatura de um ator chamado, ator e comediante, né? Chamado Sama Akashia. Ele que dá nome ao jogo. Acredite, isso aqui é um jogo de investigação, viu? Não é um jogo de comédia, não. Apesar dele ter comédia também na gameplay. Eu vou mostrar pra vocês primeiro como que tá a caixa do jogo, o jogo em si. E depois vamos fazer uma análise dele. Essa aqui é a capa do jogo, vocês já viram ela aqui, né? Já mostrei pra vocês. É uma caixa de plástico, ela é da Nanko. Então, olha a contracapa aqui. Você vê que o desenho é de excepcional qualidade. E a caixinha também, ó. A caixinha é de plástico, ela tá totalmente intacta. Ela tá novinha mesmo. Vamos ver como tá lá dentro? Abri aqui pra vocês verem. Ó, você tá vendo aqui que eu tenho até o adesivo. Essa parte azul aqui, ó. Essa aqui, ele é um adesivo que ele é pra colar no cartucho. Mas você vê que o adesivo, ele não foi usado, ó. O adesivo está totalmente intacto. Aqui, ó, vocês conseguem ver o manual. Vou folhear aqui pra vocês verem. Opa, vou colocar aqui, ó. O manual tem os personagens aqui, que são os suspeitos na teoria. Os controles, como que é feito, como... O que significa cada um dos ícones que eu vou falar pra vocês nessa análise que eu vou fazer mais adiante. Ó, você vê que o papel é um couché. Couché bem... Bem feito mesmo. Manual colorido. De excepcional qualidade. E parece que também ele tá... É intacto. Lá de 1980. Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. É a caricatura do Samacaxia. Que falei pra vocês anteriormente. E aqui estamos já terminando o manual. Tá? O manual aqui é a mesma ilustração que tem... Na capa do jogo. E vamos ver o cartucho. Tá aqui o cartucho. Tirar aqui pra vocês verem. O cartucho tá um pouquinho gasto aqui. Exatamente por colocar e tirar o cartucho do Famicom, né? Isso é mais do que natural. Você vê aqui a caricatura do Samacaxia, como eu falei. E no fundo, ele é o jogo em si. O jogo é realmente essa ilustração que aparece no fundo. Você vê aqui, ó. Aqui, né? A logomarca da Nanko. Escrito Nankot. Mas aqui atrás você vê que tá escrito Nanko certinho. Esse jogo aqui, por ser lançado só no Japão. Ele é um pouquinho valorizado fora daqui, né? Você vê no Ebay ele com os valores até bem razoáveis. Mas aqui ele é bem comum de se achar. Não completo, não na caixa, assim, né? Mas Luzi, ele é até razoavelmente fácil de achar. E relativamente barato também. Então tá aqui, ó. Sama no Meitante. E vamos jogar ele, né? Sama no Meitante, ou Grande Detetive Sama, é um jogo de aventura e mistério desenvolvido e publicado pela Nanko para o Famicom 8-bit. Em 2 de outubro de 1987. Jogos nesse estilo de investigação faziam muito sucesso no Japão nos anos 80. Principalmente pelo êxito do jogo Porutopia Renzoku Satsujin Jiken. Jogo produzido e distribuído pela Enix em 1983. Para várias plataformas, como NEC PC, Fujitsu FM7, Sharp X1, MSX, Famicom, entre outros. Esse era um jogo de investigação e você tinha a missão de capturar um serial killer. Se quiserem que eu fale mais detalhadamente desse jogo, falem aí nos comentários. Porque hoje é dia de Sama no Meitante. E voltemos pra ele. Sama no Meitante tinha um diferencial dos jogos de investigação que seguiam a trilha deixada por Porutopia Zendoku Satsujin Jiken. Esses jogos eram extremamente sérios, com uma pegada mais dark. Mas o jogo da Nanko tinha um humor bem presente. Só pela capa dá pra perceber isso muito bem, né? Até o comercial do game que passava na época, passava essa ideia. Outra coisa é que o detetive Sama era referência ao ator Sama Akashia. Um famoso comediante japonês. Inclusive o rosto caricato da capa do jogo é desse ator. O game fez um grande sucesso aqui no Japão. Por usar a imagem de outros comediantes japoneses dentro do game. E é claro, com tantas referências japonesas, seria difícil ele ter um mercado no ocidente. Por isso, nunca foi lançado por aí. Eu mesmo só descobri esse jogo por ser bem popular aqui no Japão. Issei, e qual o enredo do jogo? O presidente de uma grande empresa organiza uma festa. Nessa comemoração, um dos convidados, Katsura Buntin, é encontrado morto dentro de um cofre. E nesse cofre, havia um diamante muito valioso, chamado Estrela da África. Que provavelmente foi roubado pelo assassino desse convidado. Para investigar o caso, chamam o famoso detetive Sama e seu assistente. No game, você fica no papel desse assistente. E assim, começa o jogo. Agora, vamos saber como que é a jogabilidade de Sama no Mentor T. Bom, é um adventure de texto. Você acessa os ícones com o D-pad do controle. E seleciona o objeto ou a pessoa que queira investigar com o botão A. O botão B recua para a seleção anterior. E na tela principal, tem os ícones de ação. Como o próprio nome diz, é a ação que você quer dar para o que está selecionado. E os ícones são o sapato, que serve para ir para o local. A lupa, que serve para investigar. A foto, que identifica as pessoas. A mala, que tem as evidências ou as provas. A orelha, que é usada para ouvir. O rosto, que é usado para conversar. O punho, que é o hit. E o notebook, que serve para salvar o game. Uma curiosidade, é que é possível jogar uma versão parodiada do jogo Galaxian. Dentro das investigações. Mas os efeitos sonoros desse Shumamp. São dos jogos Dig Dug e Chévios. Outros sucessos da Namco. Outros sucessos da Namco. Outra coisa totalmente sem sentido no jogo. É que existe um humor mais pastelão. Mas tem também um humor meio pervertido. Se é que vocês me entendem. Por exemplo. É possível investigar o quarto de uma menina. E guardar como evidências roupas íntimas da garota. É coisa de japa mesmo. Não dá para entender. Conforme o jogo avança. Você vai coletando informações. E o número de suspeitos se torna enorme. Aparentemente. Dá a sensação de ser um jogo bem longo. E complexo. Mas isso tudo é uma ilusão. O jogo em si. Tem uma vida bem curta. E é cheio de referências aos comediantes reais. Coisa que só é percebida. Por quem entende. E convive com o universo pop japonês. E digo isso. Pois um grande número desses suspeitos. São exatamente. Esses atores reais. Que só estão lá. Para ser um alívio cômico do game. Conclusão. Sama no Meitante. É um jogo que só foi lançado. No Japão. Por ter muitas referências locais. E como o jogo tem um grande apelo. Pelo humor. Não conseguiria se sustentar. Fora de terras nipônicas. No entanto. Fez grande sucesso por aqui. Principalmente. Por ter comediantes reais no jogo. E ser protagonizado. Por um comediante japonês. Para jogar. Tem que saber o idioma. Ou procurar alguma tradução. Mas as piadas. Mesmo traduzidas. Não terão tanta graça. Pois para nós ocidentais. Falta muitas referências. Eu mesmo. Fiquei boiando. Muitas vezes. A parte da investigação. E puzzles. Não é espetacular. Vou dizer que é um jogo. Que serve para passar o tempo. Mas o fator replay. É praticamente zero. O jogo parece ser longo. Mas sabendo tudo. Que tem que fazer. É possível terminar. Em menos de uma hora. Na minha avaliação. Gráficos. Três controles. Som. Dois controles. Jogabilidade. Três controles. Diversão. Três controles e meio. Fator replay. Dois controles. Nota final. Três controles. E a reação para esse jogo. É essa. Mas como sempre. O vídeo não acaba por aqui. Quero saber de você. Se já conhecia. Sama no Mentante. Quero saber a sua opinião. Se concorda com a minha avaliação. Ou não. E se não conhecia. Se pretende jogar. Ou se vai deixar passar batido. Ah. E também me fale aí. Qual game você quer uma avaliação. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais. E até mais. O que é isso?